Ah, mais um hein, esquece João Vitor C10 João Vitor C10 Turma da bregadeira, vai, esquece Hoje eu tô de parânea, vou mostrar um vídeo meu Ninguém na tua flota, sua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu E ela vai hipnotizar com a tua checa fatal E vai descer e subir com a tua checa fatal Ela vai hipnotizar com a tua checa fatal João Vitor C10 Ela vai hipnotizar com a tua checa fatal E vai descer e subir com a tua checa fatal Ela vai hipnotizar com a tua checa fatal E vai tremendo legal